Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui de vaca, estamos aqui de Alistoro E eu não gosto de começar com essa aqui, para vaca não, eu vou para moeda Vamos lá, e eu estou de vaca, estou de suporte aí, do Swat, o Swat está de Tristana Fala aí galera Lucas Locke está aí de Velcose, esse bicho, esse ser esquisito pra caramba, rapaz, eu nunca joguei de Velcose É quase um polvo, uma lula, meio estranho É uma mistura de polvo com lula e qualquer coisa do tipo Com olho, com pernas, com tentáculos Cara, eu vou mostrar É estranho mesmo Mas ele ainda não é nada disso, ele na verdade é uma bola de luz Olha lá no vídeo lá, vou mostrar Faz sentido, faz sentido É uma bola de luz que colocou uma armadura Eita, está um telefone tocando, que legal É Se tudo agora não dá para entender GG é suporte, GG é suporte Ah Não dá para entender não, e é meu pai Nada pode me impedir E é meu papai Estavam viajando, no mínimo deve ter chegado Fui Fui Cara, eu dei Blank Support Você sabe que vai dar uma dor de cabeça gigante, né? Vai encher o saco Mas também não tem proteção nenhuma A única proteção que eles tem é a corrente, né? É, é o único CC que elas tem, né? E a Jinx e o Jacaré Na real, por enquanto vai ser a lane bem chata Level 6 e eles explodem a gente Sim Eles pegaram o 2 Ah Como que eu não peguei level 2? Nada pode me impedir Agora sim Eles tem Minions deles pra caramba Você deve ser aqui Abra lá suas pragas Bicho Bicho chato Ela tá seca lá Tá doidinha pra vir Tá doidinha Pegaram o 3 Pô, eu tô entendendo porque eu tô um level bar atrás Vai Vai Já sabe que o fim de jogo deles Tão ferrado pra gente, né? Mais ou menos, né? Por causa que o burst deles é absurdo Ah, mas uma de Blank Support Nossa, Ergui lá... Você viu isso? Vivi, de longe Eu Ergui lá lá atrás, velho Como assim? É o famoso League of Bugs Boa Olha o dano já Boa Olha o dano já Sim Não usou pra... Pra ir embora Nada não, daqui a pouco eu dou um prejuízo É, comenta a Jinx é um saco, né? Sim, sim Espera a mana Nada pode me impedir Tô de descendo Tô de descendo Tô de... Quase, boa Tô de descendo Tô de descendo Ó, subi no meio aí Tô, tô Tô, tô Só farm, só farm Tô, tchau Zero drag É, acho que a B está detrasado hein É, uma LB quase morta ali? Como assim? Ela deve ter tancado pelo J Sim Boa Boa Tá bom, velho, já ouvindo o que você quer ajuda Já dá pra ir base, muito feliz Perfeito, vambora Chegou no farm gala, só vai passar agora porque dá um base Televisão Link Cara, late game é uma tristana, não tem jeito Ah sim, não, o dano da tristana é bem maior que da Jinx late game Só que é, só não deixar ela snowballar agora no início, se não acontecer isso Vai ser bem tranquilo Botar a cunha aqui atrás Mas Já viu já, Alicen Já viu já Peguei, peguei Peguei, peguei Pra vocês, hein Pra matar, pra matar Só não esquece que é só a botlane que tá no TS Ah Ah Ele adivinhou que eu queria Ah, você tá brincando que eu não peguei Peguei Vou botar o Ward aqui Ah, ele veio com a espécie da visão Não sei que ela não vai ter tanto dano É Meio Coincente Ah 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 O que é 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 Então, né? Ele veio gankar Ah, Leo, vamos pra base, TK Vamos ficar na base esperando acabar Não, Leo, leva o jogo aí É André, né, seu nome Acho mais fácil eu falar André O nick não vai dar certo Cuidado aí, TK Relaxa Honra de estar Acabou em mim Olha lá, preparado? Nossa, tá com pouca vida Eu recupero rápido Se a gente receber um gank Aqui fica redondo o negócio Se a gente receber um gank aqui fica redondo o negócio Pelo de blue não Ah Nada pode Isso, ela vinha acertar? Não, ela procura um angle pra atacar a corrente Pelo que eu entendi Você fica indo Não vai Não vai Não vai Isso, ela vai Não vai Ah Ela vai Eu dei pezinho, mas não teve jeito Tô sem nada aqui agora Ela vai pular em mim, certeza, olha lá Eu ia falar, tô sem nada agora Eu só não imaginava que ia esse dano todo Pois é Eu tava aguardando o pulo Esse dano foi meio monstruoso Porra, não ia dar até dois os caras, velho Que isso Repórter aí no final, por favor Por favor Não coopera contigo Melhor Vou mandar aqui no... Isso que você tá lendo ali no chat A gente lê toda a partida Toda a partida Repórter meu mid, please Já tá na... já está na P2 Agora estou enfurecido É... Onde? Fui lá pra gankar e tomei dormindo Cara, eu não tô achando que compensa Eita Precisamos de miar Tá bom, tá bom Vai empurra só Deu lag aqui, deu lag aqui Mas no jogo ou aquele mental? Não, do jogo Tá chato Tá chato de atingir esses caras fazendo dragão, hein Entra De nada De nada De nada De nada Falei valeu ainda Já esperava já De você entrar na frente Ah, é nada velho Eu não consegui dar a ult nela É nada Que a menina tava ali velho Caramba 4.0 a Leblanc Pois é... Só não perdeu essa que isso amigo vai 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 matou cê é louco a lb ali e ai lb qual vai ser vamos quebrar então e ai não leva boa perdeu os minions faz isso não rapaz boa valeu eita arrou ui a saúde nossa era pra mim a saúde que era endereçada né tá ligado que era pra mim né ele só ficou tentando adivinhar onde eu tava vamos dar um pequeno pular no top vamos dar os dois voltando no base deixa eu dar uma guardada aqui no boda então você deve seguir ô louco agora estou enfurecido quer esse blue pro seu ou não precisa não tudo tranquilo vamos descer eu queria pegar aquela eu queria pegar aquela ui rolou é que ta fugindo é que ta fugindo é que ta fugindo opa boa boa comiou a jinx comiou a jinx comiou a jinx hein boa 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 deu bom demais só preciso voltar a base ae ae roca a mobilidade agora sim alandra como é que perde pra um velcro? correcha uuuh to explodido cara é blanca é baixo pertinho to falo voce deve seguir ta chegando o bot ai vo deixar o bot guardado vo deixar o bot guardado vo deixar o bot guardado eu não to afim de perder o próximo drag não tem aqui to indo pra lá já vai vaquinha nada pode me impedir TERES SIDES faça isso ai Mas se o GV aqui eu não pôr ele Vai, continua, 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 continua Continua! Tô falando que continua Tudo bom? Tudo bom Boa Jinx, Jinx Ai Que se saibam Que se saibam Boa, Jinx desce ou perde a torre Aqui Pois é Ele vai querer o Tami Volto em você, eu volto em você, vem Ô louco, pegou? Não, ele não Ah, já lembro que tinha que knock-up E esse é o Dissolado aí Só vai Ixi, não há Pegou uma Tchela Pegou ela, pegou ela Pegou ela, pegou ela Ah Não saiu Paramba Caramba Caramba Cê é louco Nossa, vai sair daqui que dá essa base aqui quebrada Deixa, deixa Tá bom Isso é basta Tem 2k de... De ouro aqui na bag Ah, o que que eu vou fazer? Vou fazer o meu side zack Muito bom item Sim Dá AP Então Força mid, querido, não vou fazer nada Boa TK, boa TK Filho, você viu uma vaca untada, velho Só vai, né? Só vai Tá louco Viu, vou ficar ali na base Acabou o jogo, eu volto, tá? Se ele acabar, a gente volta Só pra aparecer no vídeo Isso Vamos sair, vamos fazer baron Vamos levar o bot Vamos fazer baron Ah, baron Tem o... Tá tendo o negocinho lá, né? Pra ganhar Isso Vamo lá, vamo lá Vamo lá Se você ganhar Eles vão querer vir, né? Sim Agora Não vai Vamos morrer sem jogo Pra morrer agora Vamo morrer agora Relaxa, eu vou procurar Olha só, um flash Nem luta, nem luta, nem luta É pro base É, fazer vaca Vaca P suporte A velha que sabe jogar Eu falo que eu trabalho no bot Joga bem, Leblanc, tu viu como é que a Leblanc tá jogando? Joga bem, Alex Mata, Loh Vem cá, filho Oh, louco, que diga Ah, não Filha de uma mãe Não estamos atrás dela Enfim Cara, sabe alguma coisa que eu tô esquecendo toda vez de fazer? Trocar a lente, velho Ah, sim, sim A lente da detectora Ah Nós sempre trago uma pica Boa, ativei Oh, louco Matei, né, na empurrada, velho Tá bom, né, puxar aquele top lá Deu bom, deu bom Não tá, né Ah, aí já começaram a zoar, né Ah, vai com a ultada, velho Bate aí Bom, galera, é isso Você foi o Alistar Seja forte Didi Na verdade, quem carregou foi o Bell Pô, quase fiquei lá na base, lá esperando acabar o jogo Ah, foi mal o futebol, viu tudo Tá beleza, galera Até a próxima Fui